E aí galera, mais um videozinho. Hoje vou lá levar a moto para devolver o escapamento do cara. Vamos ter mostrado para vocês como é que ficou depois do conserto e do troco de escapamento. Espero que esteja pegando áudio, eu acho sim. Então vou mostrar aqui. Aqui foi o vazamento que estava aquela vez. Aqui nessa região aqui, o cara já arrumou tudo. E aqui está o escapamento. Esse escapamento foi emprestado, o mecânico lá que me emprestou. O meu ainda não sei quando é que chega. Não sei quando é que o cara vai conseguir fazer, na real. Ficou com um sonho. Sou um animal, né? Depois eu volto. É galera, então estamos aqui, saindo para lá entregar a moto, para botar de repente o meu. que está em uma saga. Uma saga para colocar esse escapamento. Meu Deus! Não que esse aqui não esteja fazendo um barulho lindo, né? Óbvio que está, mas... Ainda assim, não é o meu. Estou levando lá no mecânico, como eu já tinha falado no vídeo que... Já foi para o ar, mas na realidade eu não consegui botar. Que era do vazamento. Ele arrumou o vazamento, que nem eu mostrei ali antes. É... Agora estou levando lá para fazer a adaptação do cano. Do meu escapamento. Nossa, está muito quente. Deixa eu abrir esse naveiro aqui, que aí fica mais fácil da gente conversar. Então... Esse está fazendo um som lindo, maravilhoso. Ele pegou de uma outra Sred, que já tinha feito a adaptação, então... Teve que fazer algum ajuste só. Porque eu estava... Querendo muito ir para o Maremotos com escapamento. Diferente do meu, que não fazia barulho. Esse faz o barulho animal. E aí agora eu tenho que devolver, né? E colocar o meu. É... Espero que todo mundo tenha gostado do... Do vídeo do Maremotos. Que já saiu. Se tu não viu ainda... Acho que é uns... Dois, três vídeos anteriores a esse. Então volta ali no canal. Dá uma olhadinha, ficou bem legal. Um ambiente muito massa. É... Tem um vídeo... Anterior a esse também. Que ficou bem legal. Eu fui na tenda do Umbu. Na volta aconteceu uma coisa muito legal. Então... Dá uma passada ali depois. Depois de terminar esse vídeo, óbvio, né? Vai lá e dá uma olhadinha. É... O que mais que eu posso... É... Aquela coisa de sempre que todo mundo fala. Deixa um like. Compartilha aí comigo. Se tiver alguma coisa aí que... Que... Posso ajudar no crescimento do canal. Posso ser alguma coisa ser feita diferenciada. Deixa nos comentários aí. Que... Eu vou dar uma lida. Espero que... Dessa vez eu consiga colocar... De vez o meu... Escapamento. É... Tá um dia frio hoje. Bem friozinho. Por mais que tenha sol. Bem bonzinho pra andar. É de olho que nos... Na guarda. Mais pra frente vai ter uns outros videozinhos. Espero que dê certo. Um amigo meu. E aí... Vai vir aqui pro canal também. Tentar andar em umas motos... Diferentes. Trazer aqui pra vocês. Não que eu seja... O piloto. Nem sou. Até porque... Ainda não fiz o meu curso que eu quero fazer. E quero trazer aqui pro canal. Vou mais pra frente. Um. Um. A dozi que o cara me fechou. Um. 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 Quero trazer, de repente, algum outro conteúdo, alguma viagem, alguma coisa assim, também trazer para vocês, não sei se eu vou de moto, né, mas... Ainda assim, não necessariamente vai ser coisa só de motos no canal. Nossa, que som lindo que está essa moto. Meu senhor, vou pegar todas as sinaleiras fechadas de novo. Eita, olha esse veinte aí, ó. Meio-dia e os caras conseguem bater o bagulho, mano. Olha só. Cara, como é que consegue, velho? O que as pessoas ficam fazendo para se acidentar, meu? Uma hora da tarde, duas horas, sei lá que hora é isso. Com certeza eu estava mexendo no telefone. Duas horas da tarde. Com certeza eu estava mexendo no telefone. Cara, as pessoas andam muito distraídas no trânsito, cara. Olha, sério mesmo, mano. Foi domingo, indo lá para a tenda do umbu, sair cedo, sair, sei lá, era dez horas da manhã, chegar lá umas onze para passar o dia todo lá. E, cara, no meio do caminho, só o corpo estendido lá com um lençolzinho no chão e tal. Bom, mano, como é que as pessoas não se cuidam, não prestam atenção umas nas outras? É um desabafo, tá, galera? Não fiquem assim mesmo. É tipo, putz, cara, é... Para quem anda de moto sabe, mano. O cara tem que cuidar do cara e ainda tem que cuidar de mais mil pessoas ao mesmo tempo. Olha o que nem mostrando os carros. Espera passar, não tem pressa, mano. Bem, o cara pode alopar às vezes, né, meu? Mano, conheço um monte aí. Mas, pô, mano, por quê? Não dá para cuidar mais, assim, da pessoazinha que está do seu lado, né? Prestar atenção, da retrovisor, da upisca... Cara, não custa nada, velho. É... Só prestar atenção na pessoa que está. As pessoas ficam distraídas. E olha o telefone e mexe naquilo e mexe aqui. E o WhatsApp e o Instagram e não sei o quê. É tão mais fácil só prestar atenção no trânsito. E é tipo uns acidentes idiotas, cara. É... Isso que fica muito louco. Uns acidentes idiotas. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Como eu disse, mais uma vez, mais uma sinaleira. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Quem já viu os outros vídeos vai lembrar desse... Desse lugar aqui. E de novo eu vou passar e vou dizer a mesma coisa. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu acho muito lindo. Chegando aqui no mecânico, então... Vamos ver se no próximo vídeo termina a famosa saga do... Nego Escapamento. É isso aí galera Valeu por hoje